O bloco 7 do CNU Concurso Nacional Unificado trouxe a questão da gestão governamental e administração pública e na discursiva a saúde da população presidiária brasileira. Esse tema da população carcerária, o preso no Brasil e implicações disso é um tema cotado há muito tempo para aparecer no Enem, apareceu no CNU vou discutir rapidamente para você entender as implicações desse tema o que você poderia ter feito, como a Sesgran Rio trouxe essa abordagem quais foram os pontos dentro da discursiva para você elaborar o seu texto e o que você poderia ter escrito, quais repertórios você poderia ter colocado nessa redação. Se você fez o CNU, já comenta aqui, bloco 7, porque nós vamos discutir então aí esse assunto. Oi Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online toda semana com um vídeo novo para vocês, a nossa plataforma de correção aqui embaixo com o link Redação Online com redação de todos os concursos para você aprender. Aqui nós somos uma plataforma de correção de redação e a redação hoje ela cai nos concursos públicos a maioria deles, carreiras de tribunal, carreira federal, carreiras militares, dentre outros também os vestibulares e o Enem. Então se você vai fazer uma redação, se você tem um concurso público que pede uma discursiva acessa aqui a nossa plataforma e entende como você pode melhorar a sua escrita com as nossas aulas de língua portuguesa, que são com o professor Noslem maravilhoso com as aulas de redação que são comigo e também com excelentes profissionais que são profissionais experientes em corrigir a sua redação porque isso é um diferencial para você, você ter a sua redação corrigida por profissionais que vão realmente te ajudar a entender o que você tem que fazer o que você erra, como não errar mais isso é muito, muito, muito importante para você, beleza? você vai deixando seu like também, vai ativando a notificação para que você fique grudadinho aqui comigo toda semana assista todos esses vídeos e pensando em você que fez o CNU, que fez o Bloco 7 Gestão Governamental e Administração Pública tem que lembrar junto aí agora que já passou esse susto a prova já foi você já está mais tranquilo, né? entender que a CES Grand Rio trouxe na prova uma coisa muito legal que é o tema da população carcerária que é o tema do preso no Brasil que é um tema muito importante para a administração pública porque hoje a questão dos presos tanto é um gasto público com isso quanto envolve a segurança pública a satisfação do cidadão então ideologias é muita coisa envolvida quando se fala do preso no Brasil só que aqui a abordagem trouxe uma abordagem em relação à saúde, né? se você está com a prova aí você vai conseguir ver que tem a questão da saúde da população carcerária então ficou evidente aqui para a gente com quatro gráficos foram quatro gráficos fornecidos em relação a repertório que a prova entregou interpretação para você enquanto candidato um se há presos portadores de doenças infectocontagiosas então infectocontagiosas o tratamento que isso requer e aí por região centro-oeste nordeste norte sudeste e sul apontando aí o sul né como o que mais tem porcentagem positiva de doenças infectocontagiosas claro que tem que levar em consideração também até clima tudo isso quando se pensa em infectocontagioso no Brasil depois se há presos portadores de doenças sexualmente transmissíveis isso também super importante o sul também lidera aí com mais presos portadores de doenças sexualmente transmissíveis depois se há distribuição de medicamentos para tratamentos de doenças infectocontagiosas sexualmente transmissíveis ou AIDS então se há essa distribuição a gente tem uma distribuição bem grande comparado a não a menor distribuição fica em 75% e a maior em 93% então trazendo esse dado aí do quanto tem esse cuidado e se há assistência médica e também por região que também é um dado super importante então primeiro que a prova ela fornece para a gente dados isso foi evidente isso é muito importante depois como a César Grand Rio pediu como ela abordou o tema pediu para fazer uma análise dos gráficos e observar o elevado adoecimento da população prisional em contraste com percentuais de distribuição de medicamentos e assistência médica então tanto entender o quanto de pessoas adoecem na população carcerária quanto a distribuição para responder analisando os seguintes itens primeiro o papel dos agentes penitenciários então burocratas de nível de rua e como a sua discricionariedade pode afetar a implementação da política primeiro olhar para a questão do agente segundo dois aspectos que caracterizam cada uma das dimensões que ocorrem na implantação da política estrutural e individual depois como o controle interno como o controle interno pode contribuir para a resolução do problema de implementação da política e por fim como o controle externo pode contribuir para a resolução do problema de implementação da política então assim a implementação do PNA ISP essa implementação da assistência médica eu não sei se tem uma pronúncia certinha para esse programa mas eu vou ler aqui as siglas e trouxe esses quatro itens tá muita gente ficou em dúvida né como será que eu deveria ter feito a minha a minha redação trazido um contexto usado os dados tá e sim poderia ter usado os dados porque aqui a própria sugestão da banca é que você use os dados então quando a banca sugere você não precisa ter medo de utilizar os dados não você deve utilizar a seu favor tá e a gente trouxe para vocês algumas possibilidades também de abordagem da temática porque essas possibilidades são muito importantes primeiro seria ali como fazer ali o papel dos agentes penitenciários tá então a gente trouxe em relação a você explicar né a discricionalidade dos agentes penitenciários pode influenciar na aplicação e teria a série carcereiros que passou na Globo acho que uma produção Globoplay né e que conta a realidade do presídio ali de um jeito que as pessoas nunca viram então traz o lado do preso traz o lado de quem trabalha quem é um agente penitenciário seria um bom com uma boa contextualização antes de ser o tema tá depois a dimensão estrutural e individual né então diferenciar como a infraestrutura prisional como as condições individuais do preso a condição de saúde de saúde física de saúde mental de comportamento né impactam na implementação tá das políticas de saúde então pra que a gente melhore a saúde dentro do presídio é necessário observar também comportamento isso é premissa a lei 7.210 de 84 que é a lei da execução penal também seria um bom repertório em relação ao controle interno tá aí olhar a disputa né aí fazer a discussão ali em relação à supervisão e as auditorias internas que podem garantir a eficácia da implementação das políticas de saúde então essa gerência interna já que a gente tá falando de administração pública e também o controle externo tá então o papel aí de avaliar esse controle externo junto com o ministério público com as ONGs na fiscalização das condições prisionais então tanto a gerência interna quanto a externa que é quem vai responder por isso tá e aí tem um livro ali que é prisioneiros da geografia também seria um repertório interessante pra você poder citar todos esses conteúdos eles estavam disponíveis no blog do redação online então muito conteúdo pra que você tivesse estudado cercado o tema entendido pra poder escrever melhor a sua redação independentemente do bloco então foram 8 blocos né de 1 a 7 blocos específicos e o 8 que era o bloco intermediário então se você quiser olhar cada um dos blocos dá uma olhadinha aqui no nosso canal que tem análise de todos os temas bloco a bloco e me conta também qual o seu concurso qual a sua próxima etapa para o que você está se preparando agora ainda não saiu o resultado do CNU mas sai em breve galera vai atrás de recurso e aí me conta se você já viu esse vídeo depois se você está assistindo agora qual a sua expectativa de nota como foi a sua expectativa em relação a sua escrita se você acha que você foi bem se você acha que depois que você saiu da prova você pensou em várias coisas que você poderia ter escrito porque isso acontece pra você pra mim pra todo mundo é normal menos pro aluno que se prepara muito com redação online esse consegue escrever a sua melhor versão de redação beleza mas que bom que você me assistiu até aqui um beijo te encontro na próxima aula aqui do canal redação online tchau tchau